Uma tentativa de fuga terminou com duas pessoas feridas na noite deste sábado na cidade na cidade de Juazeirinho, aqui no Cariri Paraibano. Isso aconteceu na cadeia pública. Segundo informações, um preso de 24 anos de idade, armado com um espeto, tentou fugir da unidade prisional e foi surpreendido por um policial penal. O homem que responde por tentativa de homicídio feriu o agente com a arma artesanal. Na sequência, o policial penal atirou duas vezes contra o detento. O agente de segurança e o detento foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O policial recebeu alta. Já o estado de saúde do preso não foi divulgado. No início da manhã do último domingo, dia 21, por volta das 5 horas, um homem identificado como Soleano Guedes Brito, de 45 anos, mais conhecido como Dudé, da Vila Santa Maria, morreu ao sobrar em uma curva e bater em uma bomba de combustível. Isso aconteceu em um posto localizado próximo ao IFPB, em Monteiro. De acordo com as primeiras informações, a vítima sobrou em uma curva, perdeu o controle da motocicleta e colidiu com a bomba de combustível. Uma unidade móvel de urgência do SAMU foi acionada e se deslocou até o local. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e veio a óbito no local. Várias pessoas foram até o local observar o tamanho da tragédia. Uma verdadeira multidão foi às ruas da cidade de Monteiro, no Cariri Paraibano, na manhã do último sábado. Isso foi para dar o último adeus ao sargento Célio, assassinado na noite da última quinta-feira na zona rural aqui de Sumé. Sendo transportado por uma unidade do Corpo de Bombeiros e seguido por várias viaturas da Polícia Militar, o corpo foi sepultado por volta das 10 horas do último sábado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei do auxílio gás, aprovado pelo Congresso Nacional. Com a criação do auxílio, famílias carentes terão ajuda de 50% do valor do gás de cozinha e terá mais ou menos essa ajuda por dois e por cinco anos. Terá essa ajuda mais ou menos por esse período. Quanto aos benefícios, se inscritos no Cadastro Único para o Programa Social, o governo federal, o projeto restringe-se ao pagamento às famílias com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Então, de fato, não é para todo mundo que quer receber esse auxílio, não. Mas não deixa de ser um empurrãozinho bom para quem precisa e está achando ruim. A gente vê, principalmente nesse Nordeste que a gente vive aqui, nos semiários, a gente vê muita gente voltando à prática do carvão, voltando a usar o carvão para cozinhar, para usar nas suas atividades. E isso, de certa forma, vem deixando as pessoas muito preocupadas. Ou seja, a sociedade em si, no geral, está vivendo aí um início. A gente pode prever, se continuar nessa velocidade, porque as coisas estão, de certa forma, as pessoas estão ficando mais pobres, a gente vai ter uma calamidade no futuro, com certeza. Mas aí é bom que o governo, tanto o governo federal, estadual, e também municipal, se mexam, ergam alguma coisa para que possa minimizar esse momento tão difícil que a gente está passando. O carro do cantor de forró Romário Lima foi tomado por assalto na madrugada deste domingo, quando o mesmo retornava aí de uma festa na zona rural do município de São Domingos, do Cariri, na comunidade de Porteiras. O carro é um Fiesta de cor prata, placa PWW 7583, de São Domingos, do Cariri. De acordo com relatos, ele levava o celular e a aliança, levaram o celular e a aliança da vítima. As coisas já estão ruins, o pessoal está voltando, principalmente esses pequenos músicos aí, de cidades pequenas, estão voltando meio que parados também, já não está muito bem esse retorno desses músicos. E aí ainda acontece uma barbaridade como essa. Morreu neste domingo o policial militar baleado acidentalmente em um depósito de bebidas na cidade de Baie, na grande de uma pessoa. Edmilson Gomes da Silva, de 52 anos, estava internado no hospital de trauma de uma pessoa desde o dia 27 de outubro. Na ocasião, o policial estava em um depósito de bebidas quando um homem chegou atirando. O policial não era o alvo do suspeito, e sim um rapaz de 21 anos. Um dos disparos atingiu o pescoço do sargento. O alvo dos disparos foi atingido com cinco tiros. Ambos foram socorridos para o hospital de traumas de João Pessoa. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizadas com toda a parte burocrática sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui, vem!